O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que intervenções em preços de energia como petróleo e eletricidade podem solucionar o problema de alta nos preços no curto prazo, mas desencorajam investimentos no setor. Durante painel sobre mudanças climáticas promovidos pelo Bank of International Stamets, BIS, conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, Campos Neto, disse que há três soluções para a inflação mundial de alimentos e energia, e usou o exemplo brasileiro. Como um grande produtor de commodities, o Brasil está com um choque positivo, com uma balança comercial positiva, melhora na renda e arrecadação federal, surpreendendo para cima. Por outro lado, o país tem um choque negativo social, com alta dos preços dos alimentos e de energia, com a população mais pobre precisando de assistência. Nesse cenário, segundo Campos, a solução para esse problema precisa de muita atenção. Ele apontou três. A primeira seria algo mais liberal e prático, mais inviável socialmente, de dizer que os preços ditarão o equilíbrio do mercado. A segunda seria fazer uma intervenção nos preços. Segundo o presidente do Banco Central, isso acontece em vários países, mas só serve para resolver o problema em curto prazo. E a terceira solução, considerada por Campos a Melhor, é de subsídios, mas que traz alguns perigos que seriam a questão de trazer esses subsídios de maneira permanente depois que a população acostumar. Então, são três soluções. A primeira é o preço, o equilíbrio de mercado, deixar os preços ditar esse equilíbrio de mercado. A segunda, a intervenção dos preços. E a terceira é subsidiar esses dois setores de matriz energética. Eu começo agora com o professor Itamar. Essa terceira solução apresentada por Campos Neto, ela, segundo ele, é a melhor, mas é a menos liberal. É intermediária, vamos colocar, mas não é a mais liberal. Então, Vitor, essa questão, quando a gente pensa no, vamos falar assim, de escola austríaca, liberalismo, e quando a gente pensa de keynesianismo, que é o controle para evitar o problema mais sério de uma crise cíclica, cíclica porque, em um determinado momento, um conjunto de coisas contribui para uma crise. A saída liberal, ela seria ideal se o país tivesse já uma economia liberal. Agora, se tudo no país histórico, já de séculos, é baseado na intervenção, você tem aí educação pública, você tem saúde pública e uma série de coisas, todas elas controladas, não dá para você soltar tudo de uma vez e apelar para o mercado, para que o mercado resolva. O mercado, ele tende a baixar os preços, a equilibrar os preços, mas a estrutura da sociedade não está preparada para isso. E ninguém quer, esse é o ponto. O povo da oposição fala isso agora para ver se isso possa estragar alguma coisa, porque o povo da oposição, inclusive a esquerda, ela é estatólatra, ela defende todas as estatais, economia estatizada, defende intervenção dos preços, controle, defende a regulação da vida da iniciativa privada. Ou seja, a esquerda é a inveja, é o partido da inveja, inveja de alguém bem sucedido. Então, nesse clima, não tem como deixar, laissez-faire, laissez-aller, laissez-passez, deixa fazer, deixa passar, deixa vender. Então, quem está na presidência do Banco Central tem que ter também esses cuidados e o próprio Ministério da Economia para criar esse, digamos assim, esse período de transição dado a uma série de fatores que estão elevando os preços no mercado internacional. Então, a inflação lá fora, inclusive, ela é muito galopante, ela é acentuada e isso terá um reflexo não de curto prazo. Se fosse apenas internamente, você resolveria até com um pacotão aí, né? Mas como ela é internacional, ela não vai ser amainada de uma vez, ela vai ser aos poucos. É isso, Vitor. Ok, eu vou passar agora para o francês. É, não há como discutir por menores em questão econômica tão intrincada e tão... Isso, para mim, é um cipoal de números e de intenções e de previsões, né? Eu só digo uma coisa, um exemplo de acúmulo que causa inflação. A Sanepar com 4,96% lançados recentemente. Isso aí foi um congelamento que o governo Requião fez entre 2006 e 2010, certo? E que só agora está sendo pago, aos poucos, em oito prestações. Que deu uma retenção, um rombo de 2,3 bilhões. Então, o tal do subsídio, o tal do represamento, nem sempre é solução. Se bem que nessa questão, na conjuntura atual, de uma guerra, de uma pandemia, de alguns problemas de ordem natural, né? De seca, chuva, influindo diretamente sobre a nossa produção, o governo tem que fazer alguma coisa. Cada governo dá seus pulos de acordo com as possibilidades. O governo federal tem feito muita coisa. Tem cortado impostos, tem apresentado algum subsídio, mas os preços sobem e não há como segurar, não. A conjuntura é internacional, não é local. E a gente há que ter paciência e esperar um pouco que tudo isso vai passar. Celestino, é bom dizer que o presidente do Banco Central tem autonomia, é um cargo altamente técnico e ele não é político. Então, algumas declarações dele podem prejudicar a economia, como essa. Então, ele tem que aprofundar melhor nas suas declarações, como a energia, que não depende do presidente. O presidente foi lá, abaixou a energia. A Nael entendeu que tinha que subir. Então, as agências reguladoras prejudicam muito o governo, porque estão regulamentados há muito tempo, tem cargos vitalícios lá. É uma outra estrutura que ninguém entende como funciona e prejudica muito o Brasil. O ativismo do judiciário também prejudica muito nos preços. Ele poderia ter falado da pandemia, do fique em casa, economia, a gente vê depois. Mas ele trouxe três soluções. Ele afirmou que tem três que são possíveis. Mas ele não apontou como fazer, ele só apontou o liberalismo dele do jeito dele. Mas ele, como presidente do Banco Central, ele tinha que trazer a solução. E não tem a solução de imediato. A solução é de médio a longo prazo, como a privatização da Eletrobras, da Petrobras, e o enxugamento da máquina pública, o presidente está fazendo sua parte. Eu não vejo ninguém falando de governadores, de prefeito enxugando a máquina. É só o presidente, tem que baixar imposto, tem que dar isenção e encher os cofres de governadores e prefeito. Eu não vejo ninguém fazendo a contrapartida e não vejo nenhum sindicato, principalmente os caminhoneiros lá, pressionar governadores para baixar o ICMS do diesel, por exemplo. Eu vou passar agora para a Bárbara. Ai, vamos lá. Eu acho que, eu acho não, né? Quanto antes ele conseguir diminuir isso, essas questões, melhor. A gente estava até aqui, inclusive, conversando. Ele deu, na verdade, três soluções, né? Não é que ele não trouxe solução, ele trouxe. Não uma, não duas, três. A média e a outra a longa prazo. Exatamente, eu acho que é isso o que a gente precisa pensar mesmo. A curto, média e longo. Hoje, curto, a gente precisa urgentemente que essas contas venham um pouco mais baratas, porque está muito difícil mesmo para o trabalhador. E lembrando, já que falam que a gente só fala do presidente, né? Uma das coisas que diminuíam o gasto de energia era o horário de verão, que o Bolsonaro retirou. Então, tipo assim, talvez a gente tivesse, talvez a gente tivesse com mais acúmulo ali de água, de coisa assim, se não tivesse tanto problema. Claro, tiveram secas e tudo mais, mas a pandemia não tem a ver com isso, não, com a queda de energia. A única coisa que eu digo é em questão da melhora na renda. Porque diminuiu o desemprego, mas a renda está menor também. Então, essa melhora na renda aí tem que analisar isso bem, não acho um argumento válido. Mas tirando isso, eu acho que são os pontos que ele deveria dar mesmo. Curto, médio e longo prazo, é isso. Vai lá, Alanza. Olha, primeiro eu parabenizo o ministro Roberto Campos Neto pela propositura médio e a longo prazo. Eu vejo que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele poderia ser muito bem ministro da Economia, vejo que seria um grande sucessor ao Paulo Guedes. O próprio ministro propôs a médio prazo nem tanta terra nem tanto mar, ou seja, você... Claro, você vai querer abaixar custo-prazo para poder aumentar o poder de compra. Para aí sim, a médio e longo prazo poder dar subsídio e poder depois pagar a conta. Ou a longo prazo, que é deixar o livre mercado poder atuar do que a curto prazo, que é basicamente você postergar a dívida. Como, por exemplo, você chegar e pagar a tarifa mínima do seu cartão de crédito e depois ver aquela fatura enorme com juros. Vou passar para o Ângelo Rigon. A situação poderia ser um pouquinho melhor se outras atitudes tivessem sido feitas pelo governo, pela equipe econômica do governo. Mas ressalto realmente a importância do presidente do Banco Central. Está mais um momento em que o social exige que se faça alguma coisa. Isso vai desde a energia elétrica, a botão de gás. O pobre não pode ficar pagando esse alto preço da carestia. Só que a gente tem que pensar. Também a alta de juros está aí. É uma assombração hoje para o brasileiro. Não sei se a influência política vai chegar a tal ponto de intervir, além do, como diria aquele ex-ministro do FHC, do limite da irresponsabilidade. A gente só tem que tomar conta para que o governo federal não vá além do limite de comprometer todo um governo, uma nação. E realmente, em algumas questões, obviamente é necessário que o governo haja, diminua, que faça o que for possível para preservar o mais pobre. Mas não pode, ao longo do tempo, prejudicar toda uma nação. E lembrando que o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, é estatista. Ele foi durante 27 anos deputado e estatista. De uma hora para outra, virou liberal. E hoje os liberais aplaudem essa política, entre aspas, liberal do centro da República.